E aí, tudo bem? Alexandre Logueira aqui com vocês e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Amazon Marketplace Brasil e como ela pode ser uma ótima opção para você que tem um micro, um pequeno, um médio, um grande negócio. Hoje eu vou destacar para vocês o plano profissional que está agora em quentinho, quentinho por tempo limitado com 12 meses grátis da isenção da taxa de R$19,90 e as comissões nesse plano são a partir de 8%. Além dos programas de logística, dando muita ênfase aqui para o FBA, o Fint Buy, a Amazon, que ajuda vocês, vendedores, a entregar os seus produtos com mais agilidade e mais rapidez. Então, se você está pensando em vender os seus produtos, ganhando mais e aproveitando uma das menores taxas do mercado, esse vídeo é para você. A Amazon é para todos. Oferece uma ampla gama de produtos para milhões de clientes em todo o mundo. E a boa notícia é que a Amazon é para todos sim, né? Seja micro, pequeno, médio, grandes negócios. Não importa o tamanho do teu negócio, a Amazon tem uma solução para você. Então, se você tem um pequeno negócio e quer expandir suas vendas, ou se você é uma grande empresa e quer aumentar a sua visibilidade, a Amazon é a escolha certa para você. Vamos falar agora do plano profissional, que está com 12 meses grátis. O plano profissional tem uma taxa de R$19,90 ao mês, mas agora ele está com 12 meses grátis para você vender os seus produtos na Amazon. Você pode se inscrever lá no plano profissional, que ele também tem alguns recursos adicionais que vão te auxiliar no crescimento do seu negócio. E o melhor de tudo é que está com os 12 primeiros meses dessa mensalidade gratuitos. Então, você só vai estar pagando a comissão que começa a partir de 8%. É isso mesmo, você pode testar sem pagar nada fixo, só pagar quando vender, comissões competitivas a partir de 8%, uma das menores do mercado. O programa de logística que a Amazon oferece também tem várias facilidades que visam realmente facilitar a sua entrega. Um dos mais populares é o FBA, o Filme de Buy Amazon, onde a Amazon cuida da armazenagem, da embalagem e a entrega dos seus produtos. Isso significa que você não precisa se preocupar com a logística e você pode apenas focar em crescer o seu negócio. E além disso, outra coisa que é uma grande vantagem quando você usa o FBA, seja o FBA Fundo de Buy Amazon, seja o FBA On-Site, é ter o selo prime nos seus produtos. É muito utilizado dentro da Amazon, você como comprador deve já ter utilizado também. O selo prime, ele garante entregas rápidas e gratuitas para os clientes. Por isso que é tão forte e importante. Vantagens de vender na Amazon. Vender os seus produtos na Amazon possui diversas vantagens, como acesso a milhões de clientes em todo o mundo, ferramentas de marketing para ajudar a promover os seus produtos, sistema de avaliação que ajuda a aumentar a confiança dos clientes em relação aos seus produtos e ao seu negócio. Então a gente está falando do advertising que funciona muito bem, desconto que funciona muito bem dentro da Amazon e as avaliações do produto que ajudam a vender mais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a Amazon Marketplace. Não deixe de conferir todas as vantagens que pode oferecer para o seu negócio e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. A gente deixou o link aqui para você se inscrever na Amazon aqui embaixo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho